DJ FD, manda pra elas Vai conversar, vai conversar, vai conversar, vai conversar, vai conversar, vai conversar, vai conversar pro tarim Ela é delícia, ai meu Deus, ela é demais Que habilidade, olha só o que ela faz Ela é gostosa, ela é excitante Gosta de dançar, na roda de funk Ô novinha, assanhada, essa aqui eu fiz pra tu Vem, vem, vem novinha, vem sentar no meu pio Vem novinha, vem sentar no meu pio Ela é delícia, ela é delícia Ai meu Deus, ela é demais Que habilidade, olha só o que ela faz Ela é gostosa, ela é excitante Gosta de dançar, na roda de funk Ô novinha, assanhada, essa aqui eu fiz pra tu Vem, vem, vem novinha, vem sentar no meu pio Vem novinha, vem sentar no meu pio Vem, vem novinha, vem sentar no meu pio Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar pro carinho